Oi gente, primeiro vídeo de 2020, já quero desejar aí pra vocês um feliz ano novo, que 2020 seja um ano de muito crescimento, amadurecimento, que a gente seja melhor a cada dia. E pra esse primeiro vídeo do ano eu decidi reagir às minhas metas de 2019. E eu vou reagir ao vídeo de metas, né, eu não vou só pegar a listinha de metas. E por que que eu decidi fazer isso? Eu tava, assim, né, refletindo sobre quais seriam as minhas metas pra 2020, o que que eu tava, assim, pensando, né, pro ano novo. Eu fui dar uma olhada nas minhas metas de 2019 e eu percebi que muita coisa foi diferente, sabe? Muita coisa aconteceu de forma diferente do que eu esperava, muita coisa eu não realizei, mas muitas outras coisas que não estavam lá na lista eu pude realizar. E 2019, né, eu já falei isso com vocês, 2019 foi um ano muito diferente, assim, pra mim, porque foi um ano de muito crescimento. Muitas coisas aconteceram aqui dentro de mim, sabe? Foi um ano, eu acho, que mais de acontecimentos internos do que acontecimentos externos, assim, de coisas que eu posso mostrar. Mas depois, refletindo sobre tudo o que eu vivi, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu passei nesse ano, eu vejo o quanto Deus foi cuidadoso comigo, sabe? Então eu imaginei que esse vídeo reagindo às metas seria algo muito legal, até pra vocês aí também refletirem sobre aquilo que vocês planejaram pra esse ano que passou, aquilo que vocês realizaram, que vocês não realizaram, aquilo também que vocês estão pensando pro ano de 2020. E depois eu quero trazer, né, quem sabe, um vídeo de metas pra 2020. Eu ainda não sei se eu vou trazer, eu tô pensando se eu faço ou não, mas me contem aí nos comentários também o que que vocês querem ver. Então, bora lá, eu tô super animada pra reagir. Oi, gente! Eu confesso que por um tempo, assim, eu até pensei em não gravar. Eu sempre falo isso, né, ai, não sei se eu vou gravar as metas. Mas é que eu sempre penso, ah, não vou gravar, aí depois eu vou gravar. Esse ano, realmente, eu não sei se eu vou gravar. Mas eu vi que muitas de vocês tinham falado, né, que gostam dos vídeos de metas, que se sentem inspiradas assistindo. Então, vamos lá. Eu separei as minhas metas em três áreas. Então, eu separei em área profissional, área pessoal e área espiritual. Daqui a pouco eu vou falar um pouco com vocês sobre isso das áreas, tá? Daqui a pouco eu falo com vocês. Profissional. Com certeza, assim, sem dúvidas, foi muito melhor do que eu imaginava. Enfim, eu fiquei muito feliz. Trabalhar com mais marcas que eu amo. Criar oportunidades. Eu trabalho com muitas marcas que eu amo, graças a Deus. Mas, às vezes, a gente deixa de criar oportunidades. A gente fica esperando que as coisas aconteçam. Gente, essa meta eu não coloquei em prática. Não foi algo que eu coloquei em prática, mas eu fiz outras coisas que foram muito legais também. Outros projetos. Teve o Força na Transição Capilar, né? Que não foi nada envolvendo nenhuma marca, mas foi envolvendo a minha marca, né? Ou apenas Ana. Primeiro, a gente fez o desafio de 30 dias com as lives. Depois, a gente lançou o e-book. Montou, né? Todo o material. Fez como se fosse um curso. E foi realmente um projeto que eu fiquei muito, muito feliz. E foi algo, assim, totalmente diferente. Eu nunca tinha feito algo nesse sentido. E foi muito desafiador. Queria dizer isso aqui pra vocês nesse vídeo. Foi algo completamente meu, assim, né? Meu no sentido de não ser um trabalho que fosse envolvendo outra marca, né? Foi algo que a gente fez. O Gabriel, a minha irmã participaram desse projeto. Mas foi desafiador por isso, assim. Porque foi algo todo nosso. A gente que fez tudo. Mas valeu a pena. Foi um projeto, assim, que quando eu vi tudo pronto. Quando eu vi o quanto tava ajudando vocês, né? Meninas que tão passando por transição capilar. Quando eu vi que realmente tava impactando a vida de vocês. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Fazer projetos, séries, quadros e conteúdos diferentes aqui no canal. Mais vídeos com episódios, né? Séries, quadros fixos aqui no canal. Eu já ia achando que eu não fiz essa meta. Mas eu fiz! A gente fez o quadro Ano na Cozinha. Ele começou mais ou menos ali no início do ano. Durou uns dois, três meses, eu acho. A gente tava fazendo um vídeo de culinária por semana no canal. Foi uma fase muito legal. E isso tem muito a ver com uma coisa que eu vou falar daqui a pouco com vocês. A questão das áreas, né? Da minha vida. Mas eu quis fazer essa série, o Ano na Cozinha. Não cheguei a comentar isso com vocês. Porque eu queria testar algo diferente. Eu tava sentindo que eu tava, assim, fazendo tudo no automático. E eu queria fazer isso de forma prática, sabe? Eu queria sair do automático. Mas não só falar, ah, eu vou sair do automático em vídeo de cabelo, em vídeo de beleza. Coisas que eu já tava acostumada. Não. Eu queria tentar sair do automático mesmo. Então, por isso eu decidi fazer os vídeos de culinária. E assim, gente. Eu não sou expert na cozinha. Eu tenho muita, muita, muita coisa pra aprender. Mas cozinhar é algo que eu gosto muito de fazer. Que eu me divirto, assim. Eu gosto bastante também de cozinhar pras pessoas, enfim. E eu descobri fazendo pro canal. Claro que tinha dia, gente, que a gravação era um estresse. Porque quem grava ou já gravou vídeos de culinária sabe o quanto dá trabalho. E foi por isso que eu parei. Porque foi uma fase, assim, né? Algo que a gente testou, foi legal e tudo. Mas não é o foco do canal. O Ano na Cozinha, ele agora é um quadro que vai ter vez ou outra, né? Fazer pelo menos duas vezes no ano. O Ano todo dia. Mas assim, também não vou me cobrar demais. Por mais que eu queira produzir muito nesse ano de 2019. Eu quero olhar mais pra dentro do meu coração. Olhar mais praquilo que me vem de inspiração lá no fundo do meu coração, sabe? Que eu acho que realmente vai alcançar o coração de vocês. Porque é esse o meu propósito. Então, eu fiz apenas um ano todo dia. Que foi em abril. Esse ano eu produzi muito vídeo pro IGTV, pro Instagram. Foi algo que acabou pesando um pouco mais também, né? Porque é mais um tipo de produção. É algo a mais pra fazer. Foi mais porque eu tava priorizando outras coisas na minha vida. Agora eu vou falar sobre a questão das áreas, né? Vocês vão ver aqui nesse vídeo que tem muitas metas profissionais. E as outras coisas têm menos metas. Ou metas que talvez eu não dava tanta importância antes. E esse ano de 2019 foi um ano que eu equilibrei um pouco mais as coisas. Eu tirei um pouco o peso que eu colocava, né? Sobre a minha vida profissional. E depositei mais na minha vida pessoal. No meu crescimento pessoal. No meu crescimento espiritual. E eu vejo o quanto isso foi importante. Crescer, amadurecer, olhar pro nosso interior. É algo que dói. Não é algo fácil. E esse ano eu passei por isso, né? De olhar mais pra dentro de mim. De buscar crescer. De buscar amadurecer. É algo que dói mesmo, né? Porque quanto mais a gente vai se conhecendo. Mais a gente conhece também aquelas coisas que a gente tem pra melhorar. Os nossos defeitos, nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Mas é necessário. E no final vale a pena. Por isso que muitas coisas que eu passei. Muitos processos. Muitas coisas que aconteceram esse ano. Não são coisas que são palpáveis, né? Que eu consigo mostrar pra vocês. E falar, olha o que eu vivi esse ano. Olha o que aconteceu. Não, foram coisas que aconteceram aqui dentro. Não faça uma meta e pare nela. Olhe a fundo. O que que tem por trás? Como que você quer executar essa meta? O que que você vai fazer? O que que vai te tornar uma pessoa melhor? Não queira só fazer coisas, conquistar coisas. Mas queira também ser uma pessoa melhor. É incrível, assim. Ouvindo isso daqui que eu falei, eu posso perceber o quanto Deus nos ouve. Eu falei isso daqui nesse vídeo, mas eu não tinha noção de como isso ia acontecer, né? E nesse ano, eu realmente passei por momentos em que eu tive que crescer. Que eu tive que olhar pra dentro de mim. Que eu tive que amadurecer. Que eu tive que aprender a como ser uma pessoa melhor. Próxima meta. Trabalhar menos em horário não comercial. Eu quero me acalmar mais, tranquilizar mais. E se eu não conseguir terminar uma coisa naquele dia, e se der pra deixar pro outro dia, tudo bem. Eu vou fazer isso, entendeu? Ter também mais tempo de descanso, mais tempo de lazer, mais tempo com a minha família, com amigos, com meu namorado. Enfim. Gente, essa meta aqui, eu cumpri, mas foi mais ou menos um pouco depois, assim, que o ano iniciou. Eu cheguei num limite, parece que de esgotamento, assim, do trabalho, sabe? Tipo um cansaço, mas ao mesmo tempo uma dúvida se era realmente isso que eu queria, se eu realmente tava fazendo a coisa certa. E foi quando eu comecei a terapia, né? Eu comentei com vocês num outro vídeo que eu comecei aí na psicóloga. Isso foi algo que me ajudou muito. Acompanhar pessoas que me ajudaram bastante no meu amadurecimento. O Ítalo, né? Que eu sempre comento com vocês. A minha família também, sempre me ajudando muito. Tive várias conversas com a minha irmã, assim, que me ajudaram bastante. O Gabriel também, né? Meu namorado. Enfim. Então isso me ajudou demais. Mas eu vejo que muitas vezes a gente tem que sofrer pra aprender. E a cada dia mais percebo isso, sabe? Eu compreendo isso. A nossa vida era uma cruz, né? Uma cruz que a gente tem que carregar, que a gente tem que sofrer com amor. Tudo aqui nessa vida é sofrimento. Tudo aqui a gente vai sofrer. Não tem ninguém que não sofra. Mas sim, em cada desafio diário a gente sofre com amor. No final a gente pode desfrutar da alegria eterna, né? Então eu tenho aprendido isso a cada dia. Estudar mais empreendedorismo digital. Em 2018 eu pude me aprofundar mais nesse assunto. Estudar mais algumas coisas. Fazer curso. E mudou muita coisa pra mim. Foi incrível. Não fiz isso. Claro que eu sempre tô buscando, né? Entender, aprender mais sobre o meu trabalho. Sobre o que eu faço. Mas eu não foquei nisso. Eu foquei em crescimento pessoal mesmo. Em amadurecimento pessoal, espiritual. Fez toda a diferença na minha vida. Eu tô falando pra vocês, gente. Foi um ano assim que foi diferente. Foi diferente pra mim. Próxima área, pessoal. Primeira coisa é diminuir o tempo nas redes sociais. A atualização do meu celular agora tem como ver quanto tempo eu gasto mexendo no celular. Gente, eu não me liguei nessa ferramenta do celular. Mas aconteceram algumas coisas durante o ano que fizeram com que eu otimizasse o meu tempo. Eu acho que eu não diminuí o meu tempo, porque eu vejo que o meu trabalho é muito complicado de eu diminuir o tempo. Por exemplo, eu tô usando aqui, durante esse vídeo, o meu celular pra gravar o áudio. Mas eu otimizei demais o meu tempo com os conteúdos que eu assisto. Eu assistia tanta coisa, mas tanta coisa que não me acrescentava em nada. Claro que conteúdos de entretenimento, assim. É legal, né? Claro que é legal. Não falo nesse sentido, assim. Às vezes era coisa que realmente não fazia sentido nenhum. Eu ficava ali só perdendo o meu tempo. Dei um limpa no meu celular. Eu nem lembrei que eu tinha anotado essa meta. Eu fiz isso depois de uma conversa, assim, que eu tive. De uma reflexão que eu tive. Esvaziei bastante coisa. Eu baixei um aplicativo que para de seguir todas as pessoas. Porque eu seguia, gente, milhares de pessoas. Eu fiz que, às vezes, eu nem via, sabe, o conteúdo. Às vezes a gente precisa fazer uma faxina mesmo. Mas, assim, às vezes é um gesto tão pequeno. Às vezes a gente é tão dependente, né? Dessa coisa de seguir, não seguir. Comecei a me regrar um pouco mais. Eu ainda tenho que me regrar muito em questão do celular. Mas foi algo que fez muita diferença também no meu ano. Próxima. Redecorar o quarto meu e da Letícia. Não mudamos muita coisa. Próxima. Cuidar mais da minha saúde. Que é uma meta que eu acho que é muito boa de colocar. Eu melhorei a minha alimentação esse ano. Eu não sigo uma dieta. Eu tento equilibrar ali durante a semana. E final de semana eu não me preocupo. Mas eu tento dar uma equilibrada. E eu comecei a estudar mais sobre a gula. A entender o que é a gula. E fui percebendo o quanto a gula reflete praticamente em todas as áreas da nossa vida. Mas isso é algo que eu ainda tenho muito o que aprender. E esse ano eu realmente cuidei mais da minha saúde. Fiz vários exames. Em um dos exames. Que foi bem numa época assim. Que eu tava comendo besteira. A gente viu que eu tava pré-diabetes. Comecei a cuidar mais da alimentação. Foi quando eu comecei a cuidar mais da minha pele também. E hoje graças a Deus já tá tudo certinho. Tudo ok. A minha pele melhorou também. E a próxima é dar mais atenção e carinho pra quem eu amo. Tentar demonstrar isso em atitude. Às vezes eu tenho muita dificuldade de expressar meus sentimentos. Gente, eu acho que é se eu conseguir. Eu tava até comentando com a minha irmã e ela falou que eu melhorei muito nisso. Às vezes a gente quer melhorar. E a gente fica querendo melhorar só aqui dentro. Tipo, ai, um dia eu vou conseguir amar mais as pessoas ao meu redor. Tá, mas às vezes é muito difícil você fazer essas coisas que são mais internas. Se você não tomar pequenas atitudes externas. Eu sempre lembro da frase de Santa Terezinha. Que ela fala que o amor não consiste em sentimentos, mas em obras. Que ela sempre tentava suportar as fraquezas dos outros, né? Nas atitudes. Aí esse ano eu tentei fazer pequenas atitudes que demonstrassem mais pras pessoas que eu amo elas. Então eu tentei fazer isso de forma mais prática. Porque pra mim ainda é muito difícil falar que eu amo ou ter mais paciência. Então eu comecei a fazer isso em gestos, em atitudes. E isso me ajudou demais. Fica a dica aí pra vocês. E a última do lado pessoal. Ser menos perfeccionista, gente. Entra naquilo lá de me cobrar menos. Mas esse ser menos perfeccionista entra em muitas áreas da minha vida. Não só aqui no canal, mas em tudo, sabe? Quero confiar mais, acreditar mais no meu potencial em algumas coisas, sabe? Que me tornam meio insegura por coisas bestas, sabe? Nesse ano de 2019 eu pude descobrir e perceber quanto eu não era perfeccionista. Sou muito detalhista, sou muito perfeccionista em algumas coisas. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Mas eu percebi o quanto eu era e sou ainda, né? Preciso melhorar insegura. Eu tinha medo do que os outros iam pensar, do que os outros iam falar. Tinha medo de não agradar. Medo de não receber elogios o tempo todo. Medo de não ser aprovado o tempo todo. Sempre querer superar a expectativa das pessoas. Isso é tão grave, assim. Tão grave. Isso chegou num ponto, assim, que realmente foi me deixando muito mal. E foi me paralisando. Mas graças a Deus eu pude perceber isso pra poder melhorar. Agora a última área foi a área espiritual. Primeira coisa que eu coloquei. Louvar mais. Às vezes a gente pede tanto e esquece de agradecer mais. E eu quero agradecer mais a Deus em 2019, sabe? Eu pude aprender também muito com isso. Foi algo que eu não lembrei, que eu tinha notado. Mas que eu vivi muito durante esse ano. De aprender e entender que... Que é a todo momento, sabe? É na dificuldade, é na dor, é na tristeza. É quando você acha que Deus não tá te ouvindo, é amar a Deus o tempo inteiro. Não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. E uma coisa que marcou muito o meu ano, que eu li no livro Imitação de Cristo, é o seguinte. Eu vou ler só um trechinho aqui pra vocês. Assim é como ocorre com o amor. Querendo ir pra vontade de Deus por meio das consolações, vai sempre temeroso de tomar o caminho errado. E em vez de amar a vontade de Deus, ama o prazer da própria consolação. Mas o amor que identifica na aflição o caminho correto em direção à vontade de Deus, caminha com segurança. Pois a aflição, não sendo em nada amável em si mesma, só pode ser amada pelo respeito à mão que a dá. Então é muito fácil agradecer a Deus quando a nossa alma tá sendo muito consolada, né? Quando muitas coisas boas estão acontecendo. O verdadeiro amor é aquele que ama a Deus por aquilo que Ele é. Quando a gente tá num momento difícil, quando a gente tá num momento triste, ninguém ama aquele momento. Então nos resta, nos resta, né? Amar a Deus, aquele que é o amor. Eu pude entender que amar é sofrer, mas é um sofrimento que vale a pena. É um sofrimento que nos traz a verdadeira felicidade e o verdadeiro sentido da vida. Próxima, ler e estudar mais. Então, até que eu li alguns livros, assim, eu não li muito esse ano. Mas todos os que eu li são livros muito bons e que valeram a pena. Que me fizeram realmente crescer. Mas eu vejo que eu ainda sou muito falha. Eu muitas vezes deixo de ler um livro pra ficar mexendo no celular. Então eu ainda tenho que... Nossa, como eu preciso melhorar isso? Como eu preciso priorizar também a leitura na minha vida? Próxima, avançar e crescer na minha vida de oração. Sobre essa última meta, assim, eu não especifiquei ela muito bem. Mas uma coisa que eu pude perceber é que sempre que a gente cresce, não é pelos nossos esforços. Claro que a gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas se a gente cresceu, se a gente avançou, é pela graça de Deus, sabe? Porque se fosse depender só da gente, a gente, ah, deixava pra amanhã. Deus que nos sustenta mesmo, que vai nos dando força, que vai nos dando ânimo, que vai nos dando coragem. Cristo cresceu em nós. Então, um dos primeiros passos pra gente avançar é buscar sempre ter humildade. Entender que se fosse só pelas nossas forças, a gente só patinaria, erraria. Essa foi a última meta, realmente fiquei bem reflexiva, assim, depois de assistir esse vídeo, de relembrar. E eu espero que 2020 seja um ano que a gente dê o nosso melhor, sabe? Que a gente se gaste, possa olhar mais pra beleza da vida. Que a gente possa cada vez mais ter humildade pra perceber que a gente precisa crescer, que a gente precisa amadurecer, que a gente precisa melhorar. E muito obrigada por estarem aqui comigo mais um ano. E me conta aqui nos comentários quais foram as metas que vocês fizeram nesse ano de 2019. O que que aconteceu, o que que não aconteceu, o que que deu certo, o que que não deu certo. O que que você aprendeu? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!